Oi amigos, Rodrigo falando. Eu quero mostrar para vocês, dar uma contribuição para vocês, de algumas ideias de uva em vaso. A gente ouve muito, em muitos grupos por aí e tudo mais, ah, tal uva pode, tal uva não pode, precisa ter cavalo, não pode ter, cavalo X, cavalo Y. Eu tenho algumas experiências aqui. Eu tenho uma experiência que está dando fruto, no segundo ano. Eu quero, inclusive, com vocês, testar o Graubrix dela. É a Campos da Paz, que é uma uva muito mais simbólica que o Sérgio, o Sérgio Sermedijan, resgatou e está distribuindo pelo Brasil, com os fanáticos, por Parreiras. E eu tenho aqui uma experiência com ela em vaso. Além disso, eu também tenho outras experiências em vaso com Vitória e uma desconhecida que estão indo bem, estão indo muito bem e estão em processo de formação. Eu quero mostrar para vocês e dar minha contribuição de como é que eu estou fazendo o meu manejo em vaso, tanto da parte aérea como da parte de terra. E aí vocês também contribuem, colocam aí nos comentários o que vocês acham, se vocês têm dúvida ou não. Então, vamos para a Campos da Paz primeiro. Vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o vaso onde está a minha Campos da Paz. Ela começa aqui, vai seguindo. Ela passa por algumas mudas de árvore nativa que a gente tem aqui para plantar. Aqui eu estou deixando ela abrir um segundo braço. Eu tinha deixado um braço só, um cordão só, né? Ela está indo bem. Ela vai seguindo aqui um varal adaptado. E aí a gente tem os galhos de produção. Essa planta, ela está bem, bem encurtada, tá? Como eu disse para vocês, é uma planta simbólica. Eu fiz isso aqui muito mais para experimentar o cultivo dela, para ver como é que ficava, tudo mais. E olha só, está indo bem. Aqui a ponteira, ela insiste, obviamente, em abrir, né? Ela quer continuar. E aí a gente tem aqui os frutos, né? Os frutos todos ensacados aí com TNT. A gente já pegou algumas uvas, né? E agora eu acredito que seja o ponto máximo aí da uva, né? E aí a gente vai poder, a gente vai experimentar e ver o brix dela. Então, assim, uma ideia que eu posso passar para vocês, essa uva, ela é muito, a Campos da Paz, ela é muito vigorosa. Ela é quase igual a um cavalo. Então, vocês têm que estar o tempo todo controlando, tá vendo? Se não solta aqui, começa, o galho de produção começa a ir de novo. Então, é possível você ter um cultivo em espaço mais reduzido, que nem eu tenho aqui, pouco mais de dois metros? Eu acredito que sim, até porque ela está no vaso. Então, a parte radicular dela, o sistema radicular dela, as raízes, não se desenvolveram tanto. Então, eu consigo ir controlando ela, mais ou menos na ideia do bonsai, tá? É, mais ou menos essa ideia. Você conseguir controlar a planta, ela vai criar todos os ciclos dela e você vai desfrutar aí das uvas e tudo mais. Mas, você vai ter que domar a planta. Não tem jeito, você doma a planta. Olha aí, a visita aqui do nobre marimbondo, né? Temos um marimbondo aí, enorme. Então, gente, é isso. Aqui não tem muitos galhos de produção. Você vai ver, tem um, dois, três, quatro. Eu deixei somente quatro galhos de produção para esse lado, tá? E esses quatro galhos de produção já é o suficiente para mim com essa planta, com esse vaso aqui. Aí você vai falar, mas, pô, e esse vaso, Rodrigo, você não acha que tem que trocar? É possível. Mas, lembrando, quanto maior espaço para as raízes se desenvolverem, maior vai ser também o espaço que ela vai demandar para você, tá? Então, aqui, esse vaso deve ter perto de 40 litros. No futuro, eu pretendo passar para um vaso um pouquinho maior de 60 litros. Até mesmo, por quê? Porque um vaso maior, ele fica guardando mais água. Ele guarda mais água e a quantidade de regas pode ser até um pouco menor. Bom, vamos ver aqui como é que estão as uvas. Vamos lá? Tem um caixinho aqui, né? Vamos ver aqui. Bom, pessoal, estou tirando aqui, né? Tem um araminho. Esse aqui é um saquinho que, inclusive, a gente vende aí na loja verdemania.com.br. É, vamos ver aqui. É, algumas uvas aqui, infelizmente, ó, já passaram, né? Acontece, ó. Vou pegar uma, Cantos da Paz aqui, e vamos experimentar. Então, gente, olha, a uva está docinha, tá? Não é azeda. Se criou aí uma lenda, pessoal, é uma uva azeda demais, azeda demais. Ela não é doce, 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 igual o paladar que a gente se acostumou, né? Mas, por outro lado, gente, ela é bem docinha, é bem suave e tem essa cor, né? Cor muito forte. A gente conhece gente aí que faz vinho com ela. Uma parte, né, do vinho seria coisa de 10% com ela, até para dar cor. Bom, pessoal, vamos medir, então, o grau Briggs. Mostrei para vocês aí o refratrômetro. Vamos ver aqui, ó. Quanto que deu a Campos da Paz aqui, do plantado em vaso. Ó, louco, hein? Ó, louco. Olha só, gente, que legal, hein? Nem eu esperava. Aqui, ó, meu aparelho está marcando 18 Briggs. 18 graus Briggs, é isso aí. 18 é muito mais doce do que muita uva no supermercado, tá? As uvas do supermercado são tiradas muito cedo no Nordeste e acaba vindo, às vezes, 16, 15. Um negócio, assim, pouco ácido. E aí, realmente, ó, a Campos da Paz, a gente vai ver aqui, ó, ela é minúscula, tá? Ela é pequenininha, pequenininha mesmo. Então, sabendo esperar, a Campos da Paz é uma uva muito, muito agradável. Tá legal? E vale muito a pena ter, inclusive em vaso. Vamos partir agora para a vitória, que também tem gente que fala que não dá em vaso. Eu estou no meu primeiro ano. Será que vai dar? Vamos ver como é aqui o meu manejo aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, continuando aqui no quintal. Vamos lá. Essa aqui, ó, vocês podem ver, é a Vitória. Aí, ó. BRS Vitória. Foi plantada aqui dia 26 de 8 de 2019. Então, ela tem um pouco mais de um ano, tá? Então, ela veio até aqui, ó. Essa aqui é a ponta da Vitória. Ela tem mais ou menos uns 3 metros e pouco. Vamos passar aqui pelo irmão siciliano. Então, ela tem mais ou menos 3 metros e pouco. Ela é muito vigorosa, olha só. Mesmo no vaso, de pé franco. Olha só como é que está essa Vitória. Bom, pessoal, então. Essa Vitória aqui, ela não está no ideal. Ela poderia estar muito maior, muito mais forte. Se ela tivesse, por exemplo, enxertada, num 572. Que aí vai explorar todo o potencial dela. Só que, como é uma ideia de plantar no quintal, em vaso, em um espaço. Vocês vão ver aqui, olha. Vocês vão olhar aqui, ó. O meu espaço é limitado. Então, a ideia foi eu testar em pé franco, de pé franco, tá? Então, ela está de pé franco. Essa aqui é, como eu disse para vocês, o segundo ano. O que vai acontecer aqui? Ela vai, no inverno, perder as folhas. A gente vai fazer a poda. E aí, as próximas gemas, como essas aqui, ó. Vão abrir os meus galhos de produção. Meus galhos de produção, eu vou subir aqui, ó. Para cima do telhado, onde tem mais sol. Vou subir aí a minha espaldeira, tá? Então, vocês observem aí que no quintal, em vaso, eu estou plantando tudo em espaldeira. Não tem condição dilatada. A planta não tem tanta força, ó. Observa aqui. Ela parou aqui. Mas demorou um tempo a mais para chegar aqui do que demora, em outros casos que eu tenho vitória também, plantada diretamente na terra, tá? E também, com os amigos aí que têm plantada a vitória em cima de um 572, um 766, um Paulsen. Então, você tem que levar isso em conta. Ela não vai expandir muito. Ela não vai expandir muito. Então, você precisa projetar realmente a planta. Aqui a gente tem uma outra, tá? Aqui é uma outra. Essa, eu não sei o que é. Meu amigo Toquinho deu o galho para mim. É de um colecionador e de um produtor de primeiríssima linha. Ele só tem material de primeira linha. E a mesma coisa, ó. Só que essa aqui tem dois braços. Então, ela tem dois cordões. Ela veio para cá, tá? Vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem essa bifurcação, né? Dois braços e ela vem até o meu vaso, tá? Também, ó. Plantada em setembro de 2019. O vaso é até menor. Esse vaso vai ser trocado. Olha que interessante aqui, ó. Já a bitola do tronco principal. Ela vai engrossando mesmo. E não, olha, vamos observar. Aqui não saiu raiz pelo vaso ainda. Não saiu raiz pelo vaso. Se não saiu raiz pelo vaso, significa que o vaso está de acordo com a raiz. Olha só. Nascendo aí já um galho de produção, né? Então, essa aqui é isso. Ela também vai crescer. Vai virar uma espaldeira, ó. Tudo para cá. A ideia é reduzir. Reduzir, ter um pouco só de produção. Né? E como é que eu faço o manejo do solo, né? No caso do vaso, substrato. Então, pessoal. Realmente o vaso é um local fechado. A planta não tem contato com outras plantas. Ela não tem contato com outras raízes que exudam. Ou seja, elas soltam outros elementos que vão trocar junto com essa raiz aqui. Vão trocar entre elas. Vão contribuir. Muito pouco. Porque só tem aqui, ó. Essas plantas espontâneas. Então, a gente, nós somos os responsáveis por dar alimentação para essa planta, tá? Esse vaso aqui, de 40 litros, mais ou menos. O que que eu faço? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Eu aplico esterco de gado. Um pouco de esterco de gado curtido. Às vezes um pouquinho de esterco de gado com esterco de aves, tá? O esterco de aves, ele é bom para biota. Ou seja, ele é melhor aqui para a parte biológica do solo. E o outro, ele vai fazer um trabalho de estrutura do solo. Então, juntando os dois. E fora a parte do nitrogênio, de nutrientes, do potássio, fósforo. Você vai ter uma boa contribuição para o solo. Porque você é o responsável, viu? Você é o responsável por colocar nutrientes para essa planta comer aqui. Para ela se alimentar. E também você é o responsável por colocar vida aqui. Então, eu mantenho sempre com serrapilheira. Eu faço essa adubação aí uma vez por ano durante o inverno, tá? Durante o inverno com estercos. E quando eu faço essa adubação com estercos, eu coloco aqui o nosso micachisto. Tá? Que é um pó de rocha fantástico. Super leve, olha. É muito mais fácil da planta absorver. Porque ele tem silício, o que vai fortalecer demais a parede celular da sua planta. Contra insetos, fungos, etc. Tem potássio. Essencial para dar aí a doçura e o sabor e tudo mais da sua planta. O magnésio. Uva. É comum a gente ver a uva todas as folhas, toda arriscada. Muitas vezes é falta de magnésio. E o cálcio. Essencial para a uva. Fora que ainda tem outros em formatos de óxido. Ou seja, outros minerais em formatos de óxido. Tem tudo aqui. Ferro, boro, enfim. Pó de rocha. Eu praticamente substituí o uso de calcário por pó de rocha. Até mesmo porque o pó de rocha tem o pH de 8,6. Então ele vai fazer a regulagem aí. Ele vai fazer a compensação de pH também, tá? Outra coisa que eu uso. Passou ali mais ou menos 2, 3 meses daquela adubação pesada. Eu começo a entrar com o bocache. Esse bocache aqui a gente tem na nossa loja. Verdemania.com.br Que é a loja em parceria aí com um pouquinho do Plantar em Casa, né? Enfim. A gente tem esse bocache. Eu uso esse bocache porque ele é super completo. Ó, farinha de peixe. Bocache, melaço, arroz, pó de arroz, né? Pó de carvão, pó de bambu. Enfim, é super, super completo. Eu também uso o meu bocache artesanal, né? Que eu já mostrei aí pra vocês a receita. Isso quando, Rodrigo? 2 ou 3 meses, mais ou menos, de acordo com o vigor que eu vou vendo da planta, depois daquela adubação. E aí eu repito a cada 90 dias o bocache. 90 dias. E também aproveito pra colocar o pó de rocha depois de 6 meses, tá? E eu coloco 200 gramas aqui do pó de rocha depois de 6 meses, tá? Então, quer dizer, eu vou pôr pó de rocha 2 vezes por ano e vou pôr bocache 4 vezes por ano, tá? E a cada 60 dias eu aplico o EM ou bocache líquido. Nesse caso aqui, a gente também tem na verdemania.com.br, nossa loja. Esse aqui é o biobocache líquido da oficina orgânica. Mas aí no canal você já viu o bocache aí, o EM da Shirley, o EM1. Você já viu o EM da Mata, enfim, a fonte de EM você vai escolher. Mas é importante trazer EM aqui e sempre colocando serrapilheira. Observa aqui que legal, ó. Aqui tudo isso aqui é serrapilheira, ó. Ela vai, ó, ó lá, ela vai se deteriorando, vai ficando um grãozinho aí, ó, tá? E aqui só é o solo, ó. Aqui é o solo. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você olhar aqui, é a raiz da nossa vitória aqui. E todo o resto aqui é o quê? É o reservatório de carbono e micro-organismo. O micro-organismo, ele fica em toda essa área aqui de carbono, que você vai colocando a serrapilheira, junto com o bocache e tudo mais. E isso vai descendo aos poucos pro solo que tá aqui, alimentando essa planta de acordo com o ano. Não adianta exagerar. Se exagerar, você pode ou matar ou fazer o contrário. Você queria que a planta crescesse muito, a planta não vai crescer, ela vai estourar inteirinha. Outra coisa, gente, chorume. Pode pôr chorume? Pode. Mas vai devagar. Você tá num vaso, dilui mais. Chorume, você pega, por exemplo, o chorume de esterco de aves, tem muito nitrogênio. O que vai fazer com nitrogênio? Ah, vai falar assim, olha o Rodrigo, a minha folha é a maior do mundo, super verde. Bom, dias depois da sua folha, aqui tem mais oídio, mais míldio, mais antraquinose, mais tudo. Por quê? Porque a sua folha é fraca, tem estrutura celular fraca. Você exagerou no nitrogênio. Essa planta tá doce. Tá uma delícia pra qualquer outro tipo de patógeno, qualquer outro tipo de praga. Tá, então o que a gente faz? A gente equilibra entre micronutrientes, entre vida do solo, que são os micro-organismos, e aí o NPK, que a gente conhece e tudo mais, tá bom? Então vamos ter bom senso. Essa é a minha dica pra vocês e essa é a minha adubação. Esse é o meu manejo aqui dos meus vasos, tá bom? Curta o canal Plantar em Casa, que é um dos melhores na internet sobre esse assunto de uva e vários outros. O Toquinho extrapolou realmente e foi muito longe atrás do conhecimento. Outra coisa, acessa a nossa loja verdemania.com.br. Lá você vai encontrar todos esses produtos que eu mostrei pra você e muitos outros, tá? E na sua primeira compra, digitando esse código que tá aparecendo aí na tela e que tá na descrição do cupom, você ganha 5% de desconto. E ajuda também no projeto Escola Plantar em Casa, né? Porque parte do lucro que a gente obtém aí com esses produtos que você compra através aqui dos vídeos Plantar em Casa, vai para o projeto lá com o Toquinho, o projeto da Escola Plantar em Casa, que é um projeto muito legal. Que também você encontra todas as informações aqui no canal, tá legal? Então, verdemaninha.com.br. Obrigado por você ter aí assistido. Como eu disse, se tiver dúvidas, contribuições, deixem aí nos comentários, que vai ser um prazer poder responder. Com certeza o Toquinho também vai responder com muita alegria. Tá legal, gente? Obrigado e vamos plantar! Agora chegamos aqui, depois de algumas horas andando... Obrigado e vamos plantar!